Olá, cês tão bom? Eu tô ligado, eu tô ligado que tão, que Deus abençoe a sua vida. Antes de tudo, deixa seu like, comente, compartilhe e fique à vontade. Se inscreva no Giga Pioctal, se não fica, porque a gente te convida a participar dessa comunidade maravilhosa unida em prol do preço justo nesse país injusto. A gente vai atrás dos melhores preços e nas lojas confiáveis. O link do nosso Discord está na descrição, é importante que você esteja lá, porque é lá onde pinda as primeiras promoções, beleza? Bom, gostou do meu trabalho que me dá uma força, qualquer doação aceito com muita gratidão a partir de R$1,00, tá valendo. Hoje vai ter live às 19h da Enifler, no canal da Enifler, eu vou estar presente na live, você vai ver minha cara feia finalmente. E também, cara, amanhã na quarta vai ter minha própria live aqui no canal, também às 19h eu encontro com vocês. Beleza, bacana demais, ainda tem uma chavinha rolando no Windows 10, quem se interessar, só me procurar no meu Discord. Estamos aqui na Kabum, um abraço, um beijo para todo mundo da Kabum, tamo junto. Bom, com essa placa de vídeo, Asus Tuff Triple Fan, cara, eu amo esse modelo dessa placa. O Lucas Peperayu fez uma análise da 3080 nessa construção, ela é toda de aço, uma coisa fantástica. Sem dúvida, é um dos melhores e mais belos modelos do mercado, mas belos até que não, porque ela não tem nem muita RGB. Mas um dos mais eficientes e parrudes modelos do mercado, com certeza. É a 3060Ti por R$4,600. Aqui você ainda vai ter o cupomzinho do Emerson BR, né, ou do Titão, ou então do Percefax, então vai ter aquele descontão que ajuda bastante, né, meu caro. Desconto na faixa aí de uns R$200 e poucos reais, então esse modelo vai sair aí na faixa de R$4.370 aproximadamente, tá? Eu tô falando assim, por alto, né, na verdade R$225,00 desconto aqui, ô, porra. Então vai sair por R$4.375,00 isso, R$4.375,00. Uma 3060Ti Triple Fan com 3 anos de garantia, Asus, um dos melhores modelos do mercado, com certeza, tá? E aí, e esse preço, o que você acha? Cara, é um preço que não é tão legal, que a gente tem visto ultimamente R$3070,00 próximo desse valor, né, só que os preços estão subindo. Porém, no entanto, ainda você encontra R$3070,00 praticamente por esse preço. Não tem a mesma construção, é do All Fan, porém Galaxy, é uma marca de alta qualidade também, a gente respeita muito a qualidade da Galaxy. Tem 3 anos de garantia também, por R$4.699,00, é R$100,00 mais caro. Então, quando a gente compara diretamente os produtos, é R$100,00, cara. E a 3070, é lógico que ela é melhor, R$100,00 é lógico que compensa você pegar uma 3070. Então não faz sentido, na minha opinião, ah, mas essa 3060Ti, ela é Triple Fan, cara, é R$100,00, entendeu? É R$100,00, é complicado. E a Galaxy é uma marca muito boa, eu pegaria a Galaxy 3070, R$100,00 só. Então, a outra fica R$4.375,00, essa aqui vai ficar o quê? Vai ficar aí R$4.400,00 e pouco, né? R$4.470,00 aproximadamente. Então, não faz muito sentido, na minha opinião, entendeu? Bom, você tem esse modelo aqui também interessante, que é RTX 3070 Vision, com overclock da Gigabyte, Triple Fan, 3 anos de garantia, entendeu? Coisa linda, R$4.700,00 aqui na Comat, um abraço, um beijo pra todo mundo aí da Comat, tamo junto. Cara, com o meu cupom, vai cair pra R$4.600,00, entendeu? Então você tem essa placa aqui, porra, é uma Triple Fan, RTX 3070, por R$4.600,00 com o meu cupom. Você vai ter essa aqui por R$4.470,00, R$130,00 mais caro, Dual Fan, também 3 anos de garantia, Galaxy muito top. Você vai ter a 3060 Ti por R$4.375,00, então você tem essas três opções. Essas três opções, essa aqui seria o custo-benefício, R$4.470,00, preço bem interessante pra uma R$30.70,00. E essa aqui por R$4.600,00 seria uma RTX pra quem que busca, cara, eu quero uma placa com um sistema de refrigeração melhor e tal. Melhor, entendeu? A Gigabyte é boa, é confiável, isso aí é o High, né? É o top de linha da própria Gigabyte com 3 anos de garantia, e no caso vale a pena, entendeu? Aí você já tem uma garantia bem interessante, aí já é um produto diferenciado. Então você tem essas três opções, né? E a 3060 Ti eu acho que não compensa muito, é a minha opinião. R$3.370,00 é uma diferença de R$230,00, você pega uma 3070,00 com 3 anos de garantia também, top, né, cara? Mas aí eu deixo pra você resolver qual é a melhor opção, beleza? Bom, a gente tem a fontinha da Amancer, Amancer Thunder 600 Watts, que a Teclab aprovou ontem na sua live. Eu até fiz uma pergunta pra Teclab sobre a Aerocook e Cass, qual é o nível de segurança ou de perigo que essa fonte poderia oferecer, porque isso é uma pergunta recorrente aos nossos inscritos, infelizmente a Teclab acabou pulando a minha pergunta. Mas na próxima live a gente tenta de novo. Bom, a notícia boa e interessante é que essa fonte Thunder Mancer, ela foi aprovada pela Teclab, e a Teclab explicou o seguinte, é uma fonte de entrada, nada sensacional, nada maravilhoso, não tem circuito de proteção, de segurança, de desligamento, se você exceder uma sobrecarga, isso é um ponto negativo. Porém, no entanto, é uma fonte que cumpre os 80 Plus, tem um excelente Ripple para esse tipo de fonte de entrada, não oferece nenhum risco ao seu PC, e mesmo ela não tendo o circuito de proteção de sobrecarga, ela não ofereceu riscos ao PC. Então, ela foi aprovada como uma fonte ok, razoável, segura, você pode comprar uma fonte custo-benefício. Então, agora a gente já tem mais uma marca, mais uma fonte para indicar para vocês com segurança aprovada e avaliada pela Teclab. Então, está aí o produto, 600 watts, 80 Plus por 339, você corra, porque realmente, na minha opinião, hoje na data desse vídeo, é um dos melhores custos-benefícios, vale muito a pena. A gente tem essa segurança que a Teclab nos deu, e a gente fica muito feliz com isso. A gente tem também a Kougar, também, bronze também, com PFC ativo, 500 watts, que também é uma marca que está ali, cara, do lado da Manser, né? A avaliação da Teclab e da Kougar é mais ou menos a mesma coisa que ela diz com relação à Manser. São produtos que comprem as suas especificações, justos, mas são produtos de entrada, né? Não são produtos diferenciados e tal, mas atendem bem e não oferecem risco para o PC. 299, eu acho que não compensa, porque 40 reais a mais, você já pega 600 watts, em termos de qualidade, são equivalentes, e 600 watts é muito melhor para você ter ali uma folga a mais, uma margem maior para futuros upgrades. E esse tipo de fontes de entrada, ó, Manser, Kougar, Gamimax, Red Dragon, essas fontes que eu vivo indicando aqui que são de entrada, eu não aconselho você fazer overclock. São fontes para você utilizar até a especificação dela, entendeu? Até 600 watts, até 500 watts, nunca é ceda. Não são fontes para você fazer over, para você trabalhar além do limite, não. São fontes para você trabalhar dentro da especificação dela com uma margem de segurança, beleza? Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado desse breve vídeo. Um abraço, tamo junto e até a próxima.